De antes, tu chegavas a uma redação e aprendias o quê? Tanto com aquela gente tão mais velha, que já tinha passado por tudo, que te ensinava todos os dias. Às vezes eram chatos, mas diziam mal do que tu estavas a fazer e tu levavas na cabeça até fazeres direito. Tu hoje chegas a uma redação e os chefes são tão miúdos como os que entraram e todos ganham tão mal e fazem tanta coisa. É impossível. É o chamado de fazer omeletes sem ovos. E por isso, claro que sim, a qualidade decai imenso. Mas depois também o público, quem lê, quem vê, quem está, é também muito, francamente, pouco exigente. Ou não, quer dizer, depois quando se lhes dá coisas boas também não compram. Fica difícil arranjar aqui um equilíbrio em que haja qualidade, por um lado, mas que haja quem compre, por outro. Por isso é que eu te dizia que se calhar têm que ser coisas de nicho, em que quem quer realmente qualidade não se importa de pagar mais para ter aquele bom produto, em que vai ler coisas bem feitas, em que sabe que o jornalista não esteve ao telefone a falar com duas pessoas, foi lá, cheirou a tasca, falou com o Zé Manel, conheceu a casa dele, esteve lá duas semanas. É importante, isso é reportagem. Isso dá-me imensa saudade de ler. Mas pronto, eu sou uma pessoa que vai, não vai para nova, não é? Já estou com aquele discurso, tipo, meu tempo, é que era. Também não queria isso.